Olá, meu nome é Mason, artístico, represento a Fresh To Death. Minha primeira música que eu nunca ia gravar, eu estava com 4 anos aí. Eu estava com o Godi-Godi-Rass, temporada de Crusade, Tech Team, MAG. Então, depois de hoje, estou aqui. Minha primeira música é a área. Minha primeira música é um barrio. Foi pequeno. Então... Minha primeira música é a rap. Não é a rap. Nunca não é a rap. Não é uma bala, não é uma nicha. Não é a vida grande. Então, uma temporada passando... E agora não passamos lá. Depois... Um... Dois dias... Oh, não é a rap. Nós vamos... Dois dias na televisão. Temporada de... Faces. Tem um grupo que se chama Faces. Vamos na televisão. E... Então... Não, não sei o que é aqui. Que é o rap. Quando eu estou aqui, estou na televisão. Estou buscando estudios e desperdiçados. E... E digo... Estou aqui com essa rap. E não sei que isso é aqui. Caso é algo comum. É aqui tem. Não sei que é. Trapa música. Trapa música. Trapa música. Não é o que eu disse. na língua não prometo apetar um sony mas sonido da temporada de aria 51 então ora não tem nome sony nada bem link é muito com aria 51 então depois não dá para um pouco me daqui a mais porque era bem de mim me sapato um style do topi a minha ideia é isso aqui é um bom nome assim é mason mason é um bom nome então agora ele me disse se é o nome de um ring to it então não no comment ah olha e tem mais de cantiga mestre um gosto de mira o pina da pasta de Eu estou fazendo isso de Ami Santo, com Ami da Mira. Quando eu falo que as duas pessoas vivem, eu falo que é verdade. Eu tenho um cara, eu tenho um cara com um cara. Eu tenho um cara no lado, uma temporada, eu tenho um cara com um cara, como eu falei nesse caso, eu colo meu cara Eu estou com um cara que o povo não se vê, como eu estou fazendo o cara, eu estou a brincar com ele. Eu estou a brincar do férias. Eu estou fazendo o que era. então, não é algo bem. Então eu estou fazendo isso de longo prazer? Sim, eu estou fazendo isso de longo prazer. Qual a câmera brinca essa? Não, Nós não vamos nos trazer mais de novo. Ever. Ever. O que você me inspirou? Também. Esse é o tema. Eu não sei. Eu não sei. O que é a experiência? O que você me inspirou? O que você me inspirou? Sim. Não é uma coisa simples. Eu tenho uma pessoa coisas por aí. Melhor de estima de um ano passado. Ferto. Eu tive uma mensagem naolha. Eu tive uma mensagem naolha e o meu infeqlão. Eu vi as mensagem naolha. Eu vi as mensagem naolha. Eu vi as mensagem. Nessa Song foste de uma pessoa dele. A gente se sabe, mas de uma pessoa dele. Eu vi as mensagem. Eu vi as mensagem. Eu vi o que a pessoa dele tem um salão. Eu também estava fazendo a sua mão amarela. Eu estava fazendo isso aqui. Eu estava fazendo isso aqui. A gente não viaja. Aqui eu deixei uma mensagem. A mensagem dela não tinha carteira, mas isto é difícil. Você não viaja, Se você está fazendo aqui mesmo? Então eu deixei uma mensagem. Feito de um baguette, então eu vou fazer o meu papo pra isso. Eu vou fazer o meu novo EP, como eles são, 5 ou 6 anos de idade, produzido por um novo. Eu tenho que fazer um melhor. Meu time é o Crestrek, é a troca de Earl, e o que mais? É isso aí. É isso aí. Um pouco de armbi... Um pouco... Um pouco... Um pouco mais... Um pouco mais... E isso é muito bom. Para o meu álbum, eu fico muito foco no meu número. Um pouco mais... Um pouco mais... Ou um pouco mais... 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 Eu falei que eu não sou uma iluminada aqui, então... E não me me disse... Eu não me disse que era uma das notícias... E aí eu disse que... Ele disse que não tinha uma pergunta aqui... E aí eu disse que era uma das notícias. E aí eu disse que estava uma das notícias que... No meu nome era de música. Eu adoraria que você ia dormir e não era muito. E aí eu disse que era uma das notícias... E aí eu disse que era um pouco mais... Mas... Isso é... Isso é... Ahahahahahha Aiai Ah, mas é muito mais doido, meu irmão Ahahahahaha Ahiai E aí, a pinhada do jogo É o primeiro tempo para o agora no tempo no tempo no tempo no tempo no tempo mas não é o ceguado. Não é o caos que eu não vou fazer, mas não é o caos que eu acho. Não é o caos que eu não vou fazer. Não é o caos que eu vou fazer. Eu acho que... a gente se tornou a desfile. A gente não sabe se tornou a desfile. A gente era o tempo, a gente não foi o cego. Eu acho que... a gente não era uma música. Nós somos uma pessoa promovida por violência. Você tem parte do Malberto. E música, você faz um talento. Então é uma pessoa. Eu sempre tive um bifo. Eu sempre tive um problema com os jovens. Mas com a gente tem um problema com Cuba. Pô, Deus. Eu nunca me aderçei o problema, nada. Mas não tem problema com o meu, não tem problema. Não tem problema com o meu. Boa, né? Eu tô vindo direto, ele tira. Eu tô vindo direto. Certo, eu tenho vários. Eu tô vindo igual a gente. Eu tô vindo. Eu tô vindo preto. Tem uma hora ainda mais... VSBO. Eu tô vindo muito ruim. A gente tava já entrando presente. Porque ele disse que ele ia me ouvindo. Ele ia me ouvindo. Ele ia me ouvindo. Quem estava lá? Ele ia me ouvindo. Ele ia me ouvindo. Ele ia me ouvindo. Ao mesmo tempo. Ele ia me ouvindo. Não tem problema com o meu. Eu nunca falo do que. Como ele ia 낫? Eu sempre me disse que a gente trouxe. Eu só lhe disse. Eu sempre me conto. Então, isso é bom. Quando você quer ter um treino, você quer ter um treino, e você quer ter que se desenvolver, e se desenvolver a sua identidade, então você quer ter uma boa coisa para você. Então, você quer que você tenha estado em um lugar. Você quer que você tenha estado em um lugar, você quer que você tenha estado em um lugar. Eu vou fazer isso aqui. O plano é, para a escola. Isso é da primeira coisa. Agora, quando eu comecei a escola, eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui, para outro país. Para seguir a escola, seguir a música. Punto. Tá, mano.